Produtivo e humilde, a fama não era um problema para Tinoco, que vivia o sucesso sem esquecer das raízes e do carinho com os fãs. Era assim quando a dupla Tonico e Tinoco chegava para tocar. As praças no interior lotavam para escutar as modas de viola. E assim foram mais de 40 mil apresentações por todo o Brasil, sempre contando causos, tocando histórias da vida do Brasil rural. Os irmãos nasceram em Pratânia, no interior de São Paulo. Cresceram nessa casinha e foi lá que receberam a primeira viola. Naquela violinha, nós aprendemos arranhando, ele deu afinada, nós aprendemos a afinar, comecemos a tocar, cantar e compor aqui. Dali começava, em 1935, a trajetória musical de Tonico e Tinoco. Foram 83 discos gravados e mais de 150 milhões de cópias vendidas. A dupla só acabou em 94 com a morte de Tonico, que teve traumatismo crâniano ao cair de uma escada. Tinoco seguiu sozinho. Fez dupla com o filho. Mesmo com 91 anos, Tinoco continuava na ativa. Esse domingo, ele participaria da virada cultural no centro de São Paulo. O cantor também gravou, essa semana, o programa com a amiga Inesita Barroso. Estava alegre e, como sempre, brincalhão. O auditório estava cheio. Hoje é meu aniversário, vamos cantar parabéns. O auditório inteiro cantou com ele. Não era nada, tinha sido setembro, se não me engano. Tinoco era pai de seis filhos. Uma família unida, que vivia de maneira simples. Ele soube viver, ele sempre ensinava os filhos. Filho, a gente tem que saber viver com pouco, para depois, quando tiver muito, você saber doutrinar a sua vida. Para quem trilhou o mesmo caminho da canção sertaneja, um exemplo que não pode se apagar. Vou guardar sempre essa coisa de não desistir, de não parar, de ir até o final, porque ele passou isso para as outras gerações. Eles foram os pioneiros, os que abriram a porteira do sertão. Tonico e Tinoco, agora juntos, na memória dos fãs. Ele é gente fina, caipira é fino. É lindo caipira. Gostava de contar um caos do Tinoco, viu? Gostava, eu tive com ele duas vezes, falava bastante, adorava contar histórias, sobretudo do Brasil rural. Agora, o que me entristece um pouco é saber que depois de 75 anos de carreira, 150 milhões de cópias vendidas, até alguns anos atrás ele não ganhava mais do que 2 mil reais por mês, Ana, com a aposentadoria do INSS e alguns direitos autorais. Mas abriu a porta para muita gente que está fazendo muito sucesso e ganhando muito dinheiro hoje. É por isso que a gente tem que agradecer a duplas como essa, que de fato abriram a porteira da música de raiz brasileira para quem está fazendo sucesso agora por aí. Sem dúvida.